Muito bem galera, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui né Vocês viram no último episódio galera Mano ó, se você não viu, volta aí no canal, entendeu E também está passando o card aqui em cima, logo nesse né, nessa seta vermelha aí Volta lá, porque cara, aconteceu muita coisa, foi difícil né, de captar tudo Mas, a gente chamou alguém que entende do assunto galera tá Muita gente aí atrás até ali comentou pra gente chamar um tal de Professor Paradoxo né Que já apareceu aqui na nossa série, já ajudou a gente contra outro cara que viajava em linhas temporais e tudo mais Que era o Ian né Mas, o que que acontece galera Galera, chamamos o Professor Paradoxo porque ele entende de linhas temporais E o Maltrunt, ele quer dominar a linha temporal desse universo Eu não sei o que ele tá querendo, entendeu Mas, hoje a gente vai ver o que que o Professor Paradoxo sabe sobre o Maltrunt Sabe também sobre essa bomba aqui que está plantada né, na frente da nossa base, que isso Galera Ô Stan, o Stan é uma mula Stan, a gente tá em pleno né, a gente tá quase sendo atacado aqui, sendo atacado toda hora e você ainda Meu Deus Ô Stan, já pensou se você acerta esse raio na bomba? Você é uma mula mesmo hein cara Meu Deus cara, pelo amor de Deus, não, eu não quero, ó Seguinte galera, isso daqui é a bomba que o Maltrunt falou no último episódio né Parece que sumiu, meio que a espécie do núcleo que estava aqui aparecendo, vocês lembram né Tinha um núcleo aqui Caraca, que estranho, vamos ver Dona, pesquisa melhor, pesquisa melhor Que, você tá querendo entrar lá dentro Miojão Não, vamos só subir ali em cima ali, só pra dar uma olhada, só ali de cima Ai meu Deus do céu, esse negócio não vai dar tão bom não hein Porque olhando daqui parece que a escavação tá mais profunda Nossa, eu tô vendo, eu não sei se vocês a gente traz até a linha, vão conseguir enxergar Porém tem um negócio bem, um pontinho roxo lá no final, vocês estão conseguindo ver? Mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá vendo? Cara, que ele tá lá embaixo já Cara, se eu chegar lá perto, será que se eu, eu vou chegar perto mas não vou relar Calma, ai, 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 meu Deus do céu Uh, 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 meu Deus, meu Deus É, tudo bem, eu caí aqui no núcleo da bomba e parece galera que eu não fui explodido né Ele falou que não podia nem mexer aqui e eu estou aqui dentro, eu caí por acidente mas Tá de boa galera, olha aqui, eu tô vivo e o núcleo da terra está perto galera Eu tô sentindo velho, um calor grande aqui, ele está chegando perto e quando chegar galera Aí vai ser uma explosão que né, a gente não tem ideia Ele falou que explode o universo inteiro Então mano, não quero nem pensar porque isso não vai acontecer hoje, beleza? Galera, vou subir aqui em cima porque chegou a hora da gente conversar com o Professor Paradoxo Ele já analisou já, bem de frente né galera, essa bomba aqui E ele falou que tem certas coisas pra ser esclarecidas pra gente né Então galera, vamos lá, o Professor Paradoxo já está esperando a gente aqui embaixo Vamos conversar com ele, tomara que ele manje alguma coisa né, tomara que ele saiba resolver o negócio Opa, Professor Paradoxo, gente, alguém trouxe um copinho de água com açúcar pro cara ali? É... Ele tá meio doido, calma, oi Calma, ele tá meio maluco aqui das ideias Professor Paradoxo, você está bem meu querido? Doido e dez O que que foi cara? Eu encontrei Encontrou o que? A única forma da gente conseguir vencer Você ficou estudando? Fiquei, fiquei, fiquei analisando Caramba cara, não, não, pode falar, manda aí pra bala, vamos ver como que vai ser Eu tive que passar por vários Paradoxo e só tem um modo de conseguir vencer Tá bom, e esse modo é difícil? É vencendo ele É, amigo, ô Professor Paradoxo, eu sei que você tem uns parafusinhos a menos aí O problema é como a gente vai vencer o Maltrunt, cara, o cara é muito poderoso Então, a gente precisa pegar uma bomba nuclear, que se chama a Nick Largue É o único modo da gente conseguir vencer ele Tá, e você sabe... A Nick quem? Eu já ouvi falar, é a Nick Largue, né? Exatamente E ele tem essa bomba O quê? Exatamente Só que tem um porém, porém, tem um porém Tá bom O único jeito da gente vencer ainda tem que ser antes das duas horas e não pode chegar no núcleo É, é verdade Ele sabe, galera, a gente nem falou pra ele, ele sabe Porque daqui... Mano, galera, olha só Faltam duas horas Cara, eu não sei... É, eu ia perguntar, não sei nem como que você sabe, né? Mas você é o Professor Paradoxo, você viaja por linhas temporais E deixa eu perguntar Você já presenciou isso aqui em alguma linha temporal, não presenciou não? Exatamente, não é invenção nenhuma A única chance é essa O quê? Não vencemos em nenhuma linha temporal? Em nenhuma É a única, a única chance É tipo 0,0,1 E, peraí, só pra ver, né, galera Talvez deve ter só duas linhas temporais, né? E quantas linhas temporais existem, né? Porque, né? Ah, dizer assim que existe mais do que o seu relógio consegue obter de alien Meu, galera, a gente já perdeu em mais de 50 linhas temporais, velho Caraca Caraca, como assim? Tá bom, é, tudo bem Tudo bem, deixa eu tentar analisar os fatos aqui Você disse que pra destruir o Maltruant tem que ser com o Anik Larg Que, no caso, está com ele já Está com ele, exato Então a gente vai ter que batalhar com ele, tentar destruir ele Antes dele pegar esse Anik Larg e destruir o universo Sim, sim, mas eu tenho uma estratégia Eu posso ficar no campo de batalha Como se eu fosse um elemento surpresa Tipo, ficar no flanco, sabe? Cara, perfeito Perfeito, cara E porque ele não deve saber que você está aqui Ele não vai nem imaginar, cara Creio que não, creio que não Então, perfeito, então, galera Ó, temos um plano O plano vai ser o quê? É, o Professor Paradoxo Ele vai estar lá no campo de batalha Que é lá, longeão E ele vai estar lá pelo flanco, tá ligado? Ele vai chegar nas costas dele Você para o tempo Tenta travar ele A gente vira um alien muito forte E destrói ele, perfeito? Perfeito, perfeito É a única chance, lembra Perfeito Pera, a única chance é das duas horas, né? Cara, e já está chegando daqui a pouco Vai ser duas horas, galera A gente tem no máximo 40 minutos agora Eu acho que vocês já irem, hein? Vamos, vamos Tá bom, galera Professor Paradoxo Por favor, não fale na missão Qualquer coisa Ó, deixa eu colocar um foninho na sua ouvida aqui, ó Coloquei um foninho Beleza? Vamos conversando Você vai ouvir tudo o que eu falar, beleza? Mas você não vai conseguir falar com a gente Então, só escuta aí Na hora que eu falar pra você vir Você ataca E vamos se mantendo conectados Fechou? Beleza Beleza, galera Vamos lá, Professor Paradoxo Boa sorte Que o tempo esteja com você, meu querido Vamos lá Beleza Galera, esperem Cadê vocês? Vocês já estão aí em cima já? Já estou aqui, já estou aqui Beleza, galera Já estamos aqui, já estamos aqui Vamos lá Ó, faltam algum tempo Pro Maltrond começar a vir A gente vai ter que preparar algum jeito de Sei lá, velho Armar uma emboscada pra ele, galera Que emboscada que a gente faz? Vem, meu Duny, Duny É o seguinte, é o seguinte Vou virar uma aranha Vou jogar teia nele Vou prender ele E daí o Stan, sei lá O Stan vira o O Gosma Não, dá pro Stan virar o Gosma E colocar um monte de bloco de slime Não, não Vira o Blox Vira o Blox, Stan Vira o Blox O Blox, ele consegue construir uma fileira O Blox é esse daqui, ó Esse aqui, tá vendo, ó Esse aqui, na verdade, ó Esse aqui, ó Tá vendo? Ele consegue construir, galera Ó, ele tem um poder de construção Entendeu? Pelo menos no meu Aqui, acabou saindo Mas o seu vai ter poder de construção e tudo mais Ou você pode virar Acho que o Stan não tem Acho que o Stan não tem Eu não tenho o Blox Ele não tem o Blox, é verdade Nossa, o Tocamente é melhor, velho Vira o Gosma Pode virar o Gosma Pode virar o Gosma E coloca um monte de bloco de Gosma Ai, meu Deus do céu Tá, meu João, vem cá Se esconde aqui, ó Se esconde nessa árvore aqui Fica bem por aqui, por perto, ó Eu acho que ele não vai conseguir te ver, velho Tá, fica por aí É, Stan Fica camuflado Isso, isso Vem cá, fica aqui, ó Aqui eu vou quebrar o bloco aqui, Stan Ó, vem cá Entra ali dentro Entra ali dentro Boa, ele não consegue te ver, galera Tá, vamos armar Boa Meu João também tá preso aqui Do mais daquele jeitão Vamos armando A emboscada, galera Daqui a pouco vai vir Ele vai chegar, né A gente prometeu Falou assim, mano Chega essa hora aqui Que a gente vai te devolver O Omnitrix Galera Eu vou jogar o Omnitrix pra ele Eu vou jogar o Zumbitrix, tá Eu vou jogar o Zumbitrix pra ele Como Meio que forma dele Ai Ai Tá tendo manipulações no tempo Manipulações no tempo O que tá acontecendo, galera Ai Gente Pera Galera Ai Cadê meus Omnitrix É Senhor Senhor Maltrute Como prometido, né Antes das duas horas Eu falei Desculpa, desculpe Pera um segundo Esqueci do meu aliado Irado Teleporte Muito bem Tá bom Ai, caramba É Seguinte, Maltrute Eu falei para meus amigos Que Como eu sou um herói E eu não queria deixar a Ziza dele em risco e tudo mais Eu falei que eu queria vir sozinho aqui, né Queria vir sozinho Então Cá estou eu Eu já peguei os Omnitrix dele Já está comigo aqui E como prometido Deixa eu ver É Deixa eu dar uma olhada Que Tá, claro, claro Olha aqui, ó Ó, vou passando aqui, tá vendo Ó, olha, olha Tá vendo Olha, olha aí, ó Interessante, interessante Pode me dar já Tá É, Maltrute Mas o que que acontece É, eu falei para você vir antes das duas horas aqui Para ter uma conversinha, né A gente viu Que o núcleo da sua bomba Ela já desceu bastante já Claro, claro Desceu muito Eu já Fiz ela descer bastante É, tudo bem Exatamente, cara Então faltam Um pouco, aproximadamente Umas duas horas e meia, né Para terminar De É Beleza Se fosse você logo aí Que meu Ai, meu dedo está coçando, gente Para apertar esse botão aqui Que botão Que botão Que objeto que é esse aí? É Chama Aniklarg Tudo bem Tudo bem Enfim Maltrute, ó Mas eu preciso me despedir Eu preciso Falar alguma coisa Porque Cara, eu tenho certeza que Na hora que a gente entregar os Omnitwix Você vai nos matar, entendeu? Eu quero Se você entregar agora Eu posso pensar no seu caso Eu não vou te matar, não Preocupar, não Tá, hein Ó Faz o seguinte, Maltrute Eu vou te dar Apenas um Omnitwix deles Que eu tenho, né Do meus amigos e tudo mais Eu vou te dar um Omnitwix aqui E volte faltando meia hora Que Eu te devo Como assim? Eu quero agora Ou 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 Tinha Algum tempo Mas Eu posso acelerar um pouquinho Essa bomba, eu acho Não Maltrute, Maltrute Olha só Como prometido Você vê duas horas aqui E eu não deixei você de mão vazia, cara Eu te dei Ó, volta daqui meia hora A gente vai te dar tudo, tá? Pronto Faltam 30 minutos agora Meu Deus Maltrute Maltrute, olha só Eu não vou devolver Eu não vou dar agora Os Omnitwix, tá? Daqui meia hora Foi falado Dito e feito Tá bom? Ah, mesma coisa que É, Dani, você sabe que eu sou Uma espécie do seu alien Como é lá mesmo? Porque você falou mesmo, Beirado Contra Contra alguma coisa? Como é que é? Contra tempo Contra tempo, exatamente E No caso Eu sei já tudo o que aconteceu Você por acaso não tá querendo Que seus amiguinhos Me ataquem por trás Aqui agora Por exemplo, atrás da árvore Ali atrás, né? Eu acho que ele te viu Meujão Podem sair Mas não ataque Não ataque Sai Para Meu Deus do céu Pode Vocês Não, pelo amor de Deus Maltrute A gente já deu um Omnitwix pra vocês Vem galera Vem pra cima aqui Sai daí Você te traz rápido Rápido Eu quero Calma Eu acho que vocês estão entendendo meu poder Vocês estão entendendo Calma Calma Não, não, não Calma Sai Maltrute Eu acho que você não tá entendendo meu poder Eu acho que você não tá entendendo Minado Você falou que eles iam entregar o Omnitrix logo Mas eles vão integrar Mas eles vão integrar Não tá parecendo isso E eles não estão entendendo a minha força Eu acho que eu vou ter que mostrar de outro jeito Isso Que isso Ele matou Ele matou o companheiro dele Maltrute Ai Outro Omnitrix Gente Cara, você matou o seu companheiro, cara Por apenas um Um Omnitrix, cara Você tá ficando louco, velho A gente já deu um pra você Já Eu acho que você não sabe O que por acaso é louco, né Meu Deus Abortar Abortar Paradoxo 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 Azedou o negócio Azedou o rolê Puxa os outros Puxa os outros Puxa os outros Puxa o Stan Puxa o Stan Ai, cadê o Stan? Ai Cheguei, cheguei, cheguei Ai Gente Mano O que que aconteceu? Ele matou o beirado na nossa frente O que lá foi uma ilusão? Eu não sei, velho Meu Deus Caraca Não, não, ele eliminou Ele eliminou Eu vi meus olhos Ô Tony Tem um problema Se ele viu o futuro Ele já sabe que a gente tá aqui A gente tem que ficar correndo Constantemente Ai Galera É impressão Me ouve o tempo mudando Vai, vai Vamos ficar Fiquem preparados Ele vai vir Ai Ele vai vir em qualquer momento Galera Ai Ele chegou aqui Ele chegou Galera Eu acho que chegou o momento O momento da batalha Eu sabia o tempo todo Que vocês estavam aqui Dona e dez Eu Sou o inevitável Dona e dez Meu Deus do céu Galera Uniforças A gente precisa derrotar ele Entre as duas horas Foi o que o professor Paradoxo disse Vamos Vamos pra cima Vai Rebenta Tem Maltrute Rebenta Maltrute Cuidado Cuidado O professor Paradoxo Ele é muito poderoso Nossa Ele é forte Vai Sai fora Vai meu João Pega pelo flanco Pega pelo flanco Toma Peguei Peguei Vem Maltrute Você vai perder Maltrute Vai 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 Galera Vai Não deixa sair Não Pega ele na porrada Pega ele na porrada Cuidado O professor Paradoxo Ele é poderoso Tem Maltrute Tem Maltrute Que que é isso Ele tá fazendo uma fenda Toma cuidado Ele tá fazendo uma fenda toporal Cuidado Cuidado Ele tá aqui pra fora Vem Maltrute Você não vai conseguir Ele parou Ele parou o tempo Ele parou o tempo Ele não consegue me parar muito Ele não consegue me parar o tempo Vai professor Paradoxo Você que vai ter que brigar Cuidado agora Calma galera Calma Eu vou ter que mexer com O contratempo Contratempo Aí manipuleu o tempo Disparei o tempo Disparei o tempo Vamos Vamos Ele tá cansando galera Vamos mais Vamos pegar mais Maltrute Ele parou de novo o tempo Ah cara Disparei Disparei O nosso acordo nada Nossa acordo nada cara Eu falei pra você Vem Vem Quebra ele galera Vamos 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 Junta ele Enormossauro Vem Maltrute Ele está voando Ele está voando Cara Que isso Cadê ele Maltrute Vem Toma Toma na cara Vamos amassar ele galera Vamos amassar ele Prende ele Prende ele Calma porra Estou chegando Estou chegando Que isso galera Estou vendo Meu Deus do céu Não consigo ver Está aqui Está aqui Chama Ele vai tentar trocar o que Mudar O que ele está fazendo O que ele está falando O que você está falando O que você está falando O que é isso Cara Ele falou que ia se ter Transportado para o Nether Pode isso professor paradoxo Pode E provavelmente Ele deve estar segurando O tempo Para dar o tempo E realmente Estourar a bomba É verdade Ele está pensando Galera Não pode passar Das duas horas A gente tem mais ou menos Uns dez minutos Pensando Basicamente o Tano Aqui Então A gente tem que ir logo Galera A gente tem que Finalizar com ele O que foi Tentou localizar ele Achei Achei Eu posso levar a gente O que Até ele Beleza Pode mandar Deixa eu virar um alien Aqui Vai Lormossauro Pode mandar Pode mandar Pode mandar 3, 2, 1 Meu Deus Maltrute Eu pensei Maltrute Você está preso Você está preso Maltrute Sai Vem pra cá Vem Maltrute Vem Maltrute De mim Daquilo não consegue fugir Vai Ele não consegue fugir Maltrute Manda um aniquilag Manda um aniquilag Ele é forte demais Ai Ele está dando muito Você tem isso aqui Eu vou apertar esse botão Se vocês andarem mais um passo Você Você Ó Maltrute Você sabe Que você não pode Aperter esse botão Enquanto não der Menos de duas horas Meu querido Então arrepenta ele Arrepenta ele Vai Vai Arrepenta ele Arrepenta ele O que é isso cara A gente tem que decidir Agora Ai Meu Deus Ai Caramba Ele está saindo Ele está saindo Cara Ele está saindo Eu prendi Eu prendi ele aqui Duny Eu fechei todas as saídas Viaje no tempo Viaje no tempo Calma Espere um pouco Espere um pouco Viaje no tempo Se você me ajudar Veja o teu paradoxo Se você me ajudar Eu te ajudo A sair desse lugar Kit Você vai se fudir Professor Paradoxo Não cai na dele Professor Paradoxo Você sabe Que a gente tem só 0,001% Mas a gente vai conseguir Cara Ele vai te matar Eu esqueci Eu consigo ler a linha do tempo Também Nunca Toma aí Você está em ele Vamos Vamos Vai galera Caramba Eu prendi ele Eu prendi Ele não tem Para você Para ele transportar Mais Vamos galera Vamos Vai Maltote Devol Vai Vai Maltote Teleport Temporal Que isso Que isso Caramba Galera Para onde que ele foi Vocês viram Gente Não Cadê ele Para onde que ele foi Doutor Paradoxo Doutor Paradoxo Ele Achei Achou Achei Vamos aqui para fora Vamos aqui para fora Vem cá ver logo o sinal Cadê Para onde que a gente sai Meu Deus do céu Calma Calma Eu vou fazer uma saída Para a gente Vai Faz a saída Vai Boa Bora 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 Sai 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 Vai Tenta Vê melhor Estamos no nether Galera Meu Deus Ele trouxe a gente para o nether Nossa Vai Tenta ver melhor Doutor Paradoxo Vamos Ele está exatamente Exatamente No fim E lá que a gente vai ter que derrotar ele Se ele conseguir fugir de lá Já era O tempo acaba Lembre-se Você não vai conseguir Localizar mais né É Não vou conseguir mais Aí eu vou perder total ele Beleza galera Então ó É a última batalha Provavelmente Então Vamos que vamos galera Todos preparados Todos preparados Pode mandar um pra lá Vamos Vamos Vai Caramba Chegamos Chegamos galera O Maldrote está aqui Maldrote Vocês são Que nem um chiclete Exatamente Pegajoso E a gente vai acabar com você Maldrote É agora Vamos galera Vamos que ele pare o tempo Vai 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 Que ódio desse cara Vai Paradoxo Vai Paradoxo Ele consegue Maldição Vai galera Eu vou virar Eu vou virar o contratempo Para destravar Aqui o tempo Vai Eu vou virar meu ali mais forte Contratempo Toma Destrabei Destrabei Cadê ele Cadê ele cara Eu não estou conseguindo ver ele Ele está Ele está ali Ele está ali Ele está ali Vem Ai meu Deus Toma cara Toma cara Vamos galera Vamos conseguir Vamos conseguir É agora ou nunca É agora ou nunca Professor Paradoxo Temos que derrotar ele Vamos Vamos É o seguinte Vamos prender ele Prende ele Prende ele Dá algum jeito galera Deixa eu usar a minha estratégia aqui Vai Estratégia Vai Não faço Eu não tenho 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 Meu Deus Meu Deus Caramba Velho Eu estou com o vampiro Aqui para ter Melhor visão dele Vai Precisamos prender ele Boa meu João Vira aí O maca Agora é supremo Vamos Eu estou voando Eu vou pegar ele voando Vou pegar ele voando Relaxa galera Relaxa Eu estou voando atrás dele Você não vai ganhar tempo não Maltrute Você não vai ganhar tempo não Eu vou ganhar Venha Ah meu Deus Boa 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 Derrubou ele Derrubou ele Boa professor Paradoxo Boa Vamos 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 A gente vai sim Vamos Maltrute Vamos Temos que pegar dele galera Vamos lá Vai rápido Rapidamente rápido Sai de perto Ah não Ele está Ele está Ele está terminando Ele está cansando Ele está cansando galera Ele está cansando Maltrute Maltrute Para de prender ele Aqui Maltrute Eu vou entregar Maltrute para você Eu vou entregar Toma Fogo fato Vai galera Eu cansei Cansei de lutar Dani 10 Eu sei que você cansou Você vai se entregar Maltrute Dani 10 Modo Autodestruição Em 10 segundos O que? Galera Sai de perto Sai de perto galera Eu vou me autodestruir Desse jeito Sai de perto galera E você Eu vou me autodestruir Era o best Na verdade Estou brincando Sobe O que é isso cara? Tem isso Cromático Ele está terminando Cadê ele Ele vai morrer Ele vai morrer Com qualquer segundo Ele vai morrer Com qualquer segundo Matamos Ele está aqui no chão Maltrute Eu avisei você cara Eu te avisei Galera Alguém pegou Conseguimos Alguém pegou Alguém vasculha o corpo dele Pegou o aniquilar Vou vasculhar ele Vou vasculhar Vou vasculhar Deixa eu ver Não toque em mim Não toque em mim Fica parado Fica parado aí cara Achei 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 Peguei tudo Cadê? 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 Deixa eu ver cara Cuidado que tem um dragão do Ender Aqui ainda galera Cuidado Caraca aqui Doni Aqui ó Ele tinha o aniquilar Ele tinha o relógio do poder E ele também tinha muita batata Caramba que isso cara Gosta de batata ou Maltrute? Gostou né? Era minha comida favorita Doni 10 Era sua comida favorita Era Seguinte galera Vamos fazer ó Pra gente voltar lá Eu acho que o único jeito É derrotando O dragão do Ender Vamos acabar com ele De uma vez só galera Vamos, vamos Bora, bora, bora Vamos lá então É Dragão Meu querido Maltrute Tchau meu querido Tchau Doni 10 Calma Doni 10 Calma Antes de você Que tal você entrar pro meu exército E virar o comandante do meu exército Ai meu Deus do céu Acaba com ele de vez Vai, eu vou dar Eu vou explodir tudo aqui ó Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu Eu vou virar aqui O atômico E vou acabar com ele galera Eu acho que chegou A hora Três, dois, um E Derretido Já era galera O Maltrute Já não é mais uma Das nossas preocupações Agora vamos só terminar Com o dragão do Ender Vai galera Não acredito que Aquele porcentagem pequena A gente conseguiu Conseguimos professor Deu certo Deu certo Deu certo Vai Agora vamos focar em acabar Com o dragão do Ender Porque a gente tem que desativar Aquele negócio ainda É verdade A gente tem que desativar Uma bomba Vamos, vem cá Acaba com ele Vai galera Vai Aí ele parou Ele parou Ele parou Matamos 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 galera Foi Conseguimos gente No melhor estilo No estilo Do N10 Galera vamos voltar pra lá Boa Finalizamos Agora é só a gente voltar aqui no portal Vamos galera Todo mundo junto E Enfim gente Mano Conseguimos Voltamos aqui em casa Cara Tá tudo vivo Já sabemos que ele não conseguiu Que o Aniclarg está com a gente E ele não conseguiu apertá-lo Então mano Conseguimos salvar O universo Inteiro Do Minecraft Velho Eu não acredito nisso Mano Olha ele tá aqui ainda Caramba Teve explosões aqui Mas isso aqui foi ele que fez né Enfim galera Pra vencer o paradoxo Agora que a gente já tá com o Aniclarg Aqui na mão A gente não precisa nem temer né Porque Explosão não vai ser efetuada né Não Não Tranquilo agora Aquela porcentagem Foi concluída Foi concluída Conseguimos Galera mano Acabamos com o Maltrute E galera Agora A gente só tem que dar uns reparinhos aqui Tudo mais Coisa que não Não se liga né Galera O vídeo vai terminar por aqui Não só o vídeo Como a série O canal dos participantes Inteiros aí Vão estar na descrição Que ajudaram a gente nessa série Então mano Passem no canal deles E é nóis galera Lembrando Se tiver meta de like aqui embaixo Eu vou trazer um capítulo 2 De Ben 10 Beleza Galerinha Viajão e Stan Vocês tem alguma coisa Pra falar aqui A série foi maravilhosa Eu adorei mano Eu tenho muita coisa boa pra falar Mas Eu só digo uma coisa Dori Eu te encontro No próximo capítulo Meu parceiro É isso mano E vocês Vocês tem alguma coisa Pra falar pro público Eu tenho Não tenho nada pra falar Eu só tenho uma coisa Pra fazer aqui Antes de finalizar Danciando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Muito obrigado Professor Paradoxo Por ajudar a gente A destruir o Maltrude Sem você A gente não conseguiria Meu querido Valeu de coração É nóis mano Galera O vídeo vai terminar Pra aqui E aí finalizamos Mais uma série Lembrando que já Amanhã Ou depois da manhã Ou essa semana ainda Vai ter série nova Então não perde Se inscreve no canal E é nóis galera Valeu Falou E o Donizinho Finalizando a série De B10 Tá saindo Fui